Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em 1 Coríntios nós já estamos vendo a questão das línguas, então nós já deixamos muito claro, já vimos claramente que a língua, ela tinha um objetivo, o Senhor deu as línguas como sinal para os judeus, para convencer os judeus de que Deus estava fazendo uma grande obra, começando uma grande obra, que era a igreja. Então falarei a este povo por povos de outras línguas e ainda assim não me entenderão. Então as línguas e outros dons de sinais, de sinais ou de maravilhas, de manifestações espantosas, eram sempre no sentido de inauguração. Por exemplo, você vai lançar um empreendimento, um prédio de apartamentos, você coloca lá um monte de gente na rua com bandeiras na esquina, com bandeiras, soltando rojão, distribuindo folhetos, panfletos e tal, porque você está avisando do lançamento de um novo empreendimento. Agora, 10 anos depois que esse novo empreendimento foi lançado, eu moro num prédio que deve ter uns, acho que 40 anos, se não me engano, não tem ninguém com bandeira na porta aqui, balançando bandeira e soltando rojão, ainda bem que não tem, né? Mas quando lançaram o prédio, certamente fizeram essa promoção toda. E Deus faz isso sempre que ele faz alguma coisa importante na sua obra, desde abrir o mar, até os sinais que faziam também os profetas, e quando o Senhor Jesus veio ao mundo também, muitos sinais, quando a igreja começou, muitos sinais. Agora, é preciso entender que uma vez que já está lançado o empreendimento, você não precisa, porque o objetivo dos sinais é chamar a atenção daqueles que buscam sinais, porque lá em 1 Coríntios capítulo 1 fala, o judeu pede sinal, mas o grego pede sabedoria, busca sabedoria. Então, não faz sentido você, numa população predominantemente de gentios, você querer trazer sinais que foram destinados a judeus. Mas, de qualquer maneira, aqui em 1 Coríntios, ele não só explica tudo isso, né? Deixando muito claro que as línguas não eram para edificação da igreja, a profecia é que era para edificar a igreja. Eu até pensei em fazer essa palestra aqui hoje, numa língua desconhecida, mas eu achei que vocês iam dormir mais rápido, né? Não iam entender nada, porque realmente não faz sentido, não faz sentido nenhum. Então, no capítulo 26, no capítulo 14, no versículo 26 aqui do nosso capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vai ordenar esses dons, o exercício desses dons, na igreja, na reunião, na assembleia dos santos reunidos ao nome do Senhor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou seja, quando vos reunis, o pastor toma a frente. Está escrito isso aí? Não. Não está. Mas cadê o pastor dessa reunião? Porque aqui ele vai explicar uma reunião. Cadê o pastor? Não tem o pastor na frente? Cadê a banda? Não tem banda? Não tem. Simplesmente não tem, porque a reunião, quando é ao nome do Senhor Jesus, ele se coloca no centro e é o Espírito Santo dirigente dessa reunião. E aqui nós vamos ter, então, o Espírito Santo reunindo. Quando vos ajuntais, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo. O que significa isso? Que alguém podia trazer um salmo. Os salmos, eu creio até, que os salmos eram cânticos, né? Os salmos, porque os salmos eram cantos, eram cantados, os salmos dos judeus. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina. O que é doutrina? É ensino. Tem revelação. O que é revelação? Nessa época aqui, eles não tinham ainda o cânon do Novo Testamento completo. Então, ninguém podia chegar na reunião e falar assim, irmãos, vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 3. Todo mundo ia falar, o que? Abrir como? Abrir da onde? Abrir a janela? O que é abrir em Gálatas? Ninguém saberia o que era abrir em Gálatas. Eles não tinham um texto já feito. As cartas dos apóstolos circulavam nas igrejas com revelações, algumas delas com revelações específicas para aquele momento, e não para outros momentos de outras igrejas. Tem cartas que são mencionadas nas cartas dos apóstolos que não chegaram até nós. Por que não chegaram até nós? Porque não era para nós, eram para aquele momento que a igreja estava passando. Mas eram revelações. Eram revelações. Por exemplo, você pega uma citação lá em Atos, quando Paulo fala em Atos 20, como disse o Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Onde ele disse isso? Você procura nos evangelhos, não existe. Ele disse por revelação, provavelmente para o próprio Paulo. Então, os apóstolos e profetas da igreja, lembre-se sempre, profetas da igreja, não profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento não sabiam o que era a igreja. Então, eles não receberam revelação nenhuma da igreja. Então, os apóstolos e profetas da igreja recebiam revelações para edificação do corpo. E aqui, então, quando houvesse... Ele fala... Tem doutrina, tem revelação. Então, havia também profetas ali recebendo revelação. O que seria revelação? Seriam coisas inéditas. Que ainda os irmãos não sabiam. Mais à frente, nós vamos ver uma diferença entre o profeta que profetiza a partir do conhecimento existente da palavra de Deus e o profeta que traz revelações. Ou seja, alguma coisa inédita. Que não existe mais hoje. Hoje não temos mais revelações porque o cânon, o texto bíblico, já foi fechado, já foi completado. Não há necessidade de novas revelações. Se alguém chegar para você e falar assim, irmão, eu recebi uma revelação. Fala para ela, fica com ela. Guarda bem sua revelação, porque não tem revelação hoje. Nós não precisamos de revelações. Tudo já foi revelado para nós. Então, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Repare que não tem ninguém dirigindo aqui, a não ser o Espírito Santo. Não tem um pastor falando lá no púlpito, irmão, agora o irmão ali vai cantar um salmo. Depois termina, agora o outro irmão ali vai trazer uma doutrina. O irmão ali vai trazer uma revelação. O irmão ali vai falar numa língua desconhecida. Não tem isso. Não tem nenhum homem dirigindo. É o Espírito Santo quem levanta cada um para trazer algo. E tem revelação, tem língua, porque nós devemos lembrar que nós estamos aqui nos tempos do começo da igreja. Então, havia ali, em Corinto, pessoas que falavam diferentes línguas. E quando alguém ia ministrar, podia ser que ministrasse numa língua que o outro entendia. Como aconteceu quando a igreja foi formada lá em Atos 2. E podia haver judeus ali também, que precisavam ser convencidos por meio desses sinais. Porém, se um tem a língua, o outro tem revelação. Não era nada do tipo assim, ah, vamos falar em língua, blá, 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 blá. O que que você falava? Ah, não sei. Quando você encontrar uma pessoa que diz que fala em línguas, pergunta o que que ela acabou de falar. Você está falando, blá, 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 blá. Amigo, vem cá. O que que você falou aí? Ele não sabe. Ou então ele vai inventar alguma bobagem qualquer, porque o ego dele precisa ter aquele aplauso, né? Faça-se tudo para quê? Final do versículo 26. Para edificação. Para edificação. Lembra? Nós lemos esse capítulo e nós percebemos quantas vezes a palavra edificação aparece e quantas vezes aparece a palavra igreja. Mostrando duas coisas. que não havia línguas ou não era para ter línguas para proveito próprio, porque alguns usam aquela passagem o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, né? Mas na igreja nós não temos que estar edificando a si mesmo, né? A mim mesmo. Aí eu vou à reunião para eu me edificar a mim. Peraí, então eu fico em casa, né? Ali é para edificação da igreja. As coisas que são feitas é para o plural, para o coletivo. Então faça-se tudo para edificação. E a pergunta é sempre essa. Isso edifica? Ah, irmãos, vamos fazer não sei o quê, vamos inventar aí uma quermesse, alguma coisa assim. Isso edifica? Não. Ah, mas eu vou falar em línguas agora. Isso edifica? Não. Então, sempre perguntando isso, porque no capítulo 12 ele ensinou uma lição muito importante, né? Que o Espírito distribui a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Se não for útil, não é do Espírito. Não é o Espírito Santo que está dando aquela manifestação. E aí ele dá aqui as regras de quem fala em línguas, né? No versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, a língua desconhecida aqui é estrangeira, viu? É um idioma estrangeiro, tipo chinês, japonês, italiano e tal. Faça-se isto por dois ou quando muito três. E por sua vez, ou seja, um de cada vez, um termina de falar, o outro começa. e haja intérprete. Isso aqui já derruba de vez aquela balbúrdia que acontece dentro das igrejas pentecostais de um monte de gente gritando, um monte de coisa que ninguém entende, e todo mundo junto, e sem intérprete. E principalmente mulheres fazem isso, né? Mulheres são muito mais suscetíveis, muito mais influenciáveis pela pela histeria coletiva. A histeria coletiva é um efeito psicológico que um começa a rir, todo mundo começa a rir. Eu acho que todo mundo aqui já tem essa experiência, né? Criança, acontece muito isso com criança, né? Um começa a chorar, todo mundo começa a chorar. Porque é contagioso. São emoções contagiosas. Então nessas igrejas certamente acontece isso. Um começa lá com... Aí o outro já fica emocionado também. Aí o outro dá nó na língua. E vira aquela balbúrdia, não edifica ninguém, ninguém entende coisa alguma. E está totalmente fora das regras dadas aqui pelo apóstolo. Faça-se isso por dois. Dois. Um, dois. Quando muito, três. Três. Um, dois, três. Um de cada vez. Não tudo junto. E haja interno. E não existe também... Eu não encontro na Bíblia essa oração responsiva, né? Que é chamada em algumas denominações de oração responsiva. Que é enquanto um está orando, todo mundo está murmurando. Não existe o Senhor. Não existe o Senhor. É mesmo o Senhor. Aleluia. É isso aí, Senhor. Não, eu concordo com isso. Não. Isso não tem. Não faz sentido. Um hora, terminou de orar, todos dizem amém. Há uma boca. Eles estão usando a boca daquele que está orando, não é? e dando o seu concorde. Depois, porque o amém é... Eu concordo com isso daí. Isso é amém. E se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ponto final. Ah, não é melhor... Mas eu quero falar. Está que nem os irmãos lá do Rio Grande do Sul, que um belo dia apareceu lá um visitante, junto com uma filha, uma mocinha, e ele já chegou avisando. Falou assim, olha, a minha filha é profetisa. Ela vai trazer profecias. Os irmãos, não vai trazer nada. Não vai trazer coisa nenhuma. Então, esses costumes são invasivos, são mal educados. não tem fundamento bíblico e não tem educação também, né? A pessoa acaba criando um festival de horrores nesses lugares, que eu acredito que até afetem, afeta crianças. Muitas crianças vindas desses lugares acabam crescendo com problemas psicológicos. Eu me lembro, quando eu morava em Alto Paraíso, eu me entrei e falei assim, e lá vi a história. Tinha um casal que foi designado lá para uma igreja pentecostal. Ele era pastor jovenzinho, recém-casado, e ela era esposa dele. E eles foram designados como missionários lá em Alto Paraíso. E às vezes a gente se encontrava ali, a Bíblia juntos e tudo, em casa, assim. E eu me lembro que a mocinha era meio atribulada. Ela tinha algum problema, não, porque a gente lá não tinha luz elétrica nesse lugar onde a gente ia às vezes na casa de um irmão para ler a Bíblia, não tinha luz elétrica, então tinha velas. Tinha velas em cima da mesa. E a mocinha era muito esquisita, muito estranha. Ela ficava comendo vela. Ela comia vela durante a leitura. Só não dá o que aconteceu com a cabeça dessa menina. Ela deve ter sido pressionada, aquelas gritarias que ela cresceu vendo aquela confusão toda, deve ter soltado algum parafuso da cabeça dela. Ela tinha totalmente problema psicológico, muito claramente, no jeito de falar, no jeito de se comportar, no jeito de comer vela, por exemplo. E aqui, depois ele vai falar, depois que ele dá as instruções para a língua, no versículo 28, no versículo 29, falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Você já viu acontecer isso em alguma denominação? Você já viu o padre falar alguma coisa lá na frente e alguém levantar e falar, ô cônigo, o que o senhor falou aí não está na Bíblia. Você nunca vai ver isso aí. Ou o pastor falar alguma coisa e um membro levantar, ô, pastor, está errado o que o senhor falou aí. Não. Porque não é permitido. Isso aí é falta de educação na religião. Mas aqui diz muito claramente, falem dois ou três profetas. O que é um profeta? É um que profere a palavra de Deus. Ele fala da parte de Deus. Ele é um porta-voz de Deus. Quando uma pessoa está profetizando, está falando da parte de Deus. Por exemplo, o usar é falar da parte de Deus. Veja bem. Deus deu a sua palavra. A sua palavra é a Bíblia. Ok? Mas Deus não fala. A gente não escuta a voz dele, né, falando aí nas ruas. Ele não fala. Então ele tem porta-vozes. Pessoas que falam por ele. Esses são os profetas. Elas falam aquilo que Deus gostaria de falar para as pessoas que já está na Bíblia, mas a voz vai ser de um servo de Deus. Não vai ser do próprio Deus falando. Então, é esse o sentido de profetizar. Ninguém pode profetizar com coisas que vier da sua invenção. Irmãos, eu tenho uma revelação agora de que o mundo vai acabar amanhã. Então, isso é bobagem. Porque não está escrito isso na Bíblia. Então, o que profetiza, ele tem que falar de acordo com as escrituras. E por isso que lá em 1 Coríntios 14, fala assim, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Julguem o quê? Julguem o que ele está falando. Não é julgar a roupa dele, o cabelo dele, se ele fala bonito ou fala feio. O que ele está falando se está de acordo com as escrituras. Estou aqui profetizando para vocês. Não estou trazendo nenhuma revelação, nenhuma novidade, nada. Eu estou falando do que está na Bíblia. Então, como se não tivesse um aqui falando, não teria os outros ouvindo. Então, Deus deu essa missão aos homens de falarem da palavra de Deus. Por isso que são profetas. Não que eles vão ver o futuro ou alguma coisa assim, de jeito nenhum. Eu nunca esqueço daquele rapaz que ligou para a mulher que adivinhava as coisas, ligou para ela, a mulher atendeu, pois não, quem está falando? A senhora devia saber, né? Ele desligou o telefone. Porque se ela adivinhava as coisas, como é que ela não sabia o que estava falando? Então, falem dois ou três profetas e os outros julguem. Julguem por quê? Para ver se aquilo é de acordo com a Bíblia. A Bíblia é o nosso documento. A Bíblia é a nossa escritura. Pensa assim, eu chego para você e falo assim, quer comprar uma fazenda lá em Goiás? Baratinho, olha aí, cem mil reais a fazenda. Mas onde é que fica? Fica em tal lugar, assim, 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 não tem tantos alqueires, cabeça de gado e tal, mas está muito barato. Você fala assim, é, está barato, estou vendendo, estou dando. Mas, cadê as medidas? As medidas é tanto por tanto, tanto por tanto, tanto por tanto. Cadê a escritura? Ah, para que escritura? Confia, confia, é no fio do bigode. Você vai comprar uma fazenda? Não vai. Não vai. Você quer ver na escritura. Você quer ver no documento. Tudo é registrado em documento. Tudo. A nossa vida inteira é registrada em documento. Os outros julguem. Julguem de acordo com o documento. Que documento? Que é a Bíblia. Ok? Mas se há outro, e aqui entra a questão da revelação, há outro que estiver assentado, foi revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, percebeu que está vindo revelação inédita, fresquinha, da parte do Espírito Santo de Deus, porque eles ainda não tinham fechado, Deus não tinha fechado, completado ainda, as escrituras do Novo Testamento, cale-se aquele que está falando. A prioridade é de quem está trazendo a revelação. Porque essa é a prioridade, ali naquela reunião da igreja, é no princípio. O versículo 31, porque todos podereis profetizar. Ah, mas então não é só quem fez, quem estudou teologia? Você vê como não faz sentido toda a estrutura religiosa, quando você tenta ela fazer caber nessa passagem, já começou que não tem um líder, não tem um homem dirigindo essa reunião. Tem o Espírito Santo, mas não tem nenhum homem dirigindo. Todos podereis profetizar, mas espera aí, tem que ter o diploma, tem que ter feito a faculdade de teologia, tem que... Eu me lembro, eu li uma vez um livro, que havia uma aldeia, acho que na Inglaterra, na Irlanda, se não me engano, o homem mais ilustre, mais sábio, mais estudado da aldeia, era o juiz. Era o juiz. Que era cristão. E eles reuniam lá, os irmãos reuniam e tal, e tinha um padeiro. Tinha um padeiro da aldeia que reunia também. Mas na sociedade, era o juiz quem ditava as normas, quem dava as leis, as coisas. Mas na reunião, era o padeiro que ensinava. Porque o padeiro tinha o dom. Ele tinha o dom, ele ensinava, ele trazia a doutrina, essa doutrina para os irmãos ali. E o juiz aprendia com o padeiro. Isso acontece nas coisas de Deus, nas coisas dos homens, tem toda aquela escala de... de postos e tudo mais. Porque todos podereis profetizar, versículo 31, uns depois do ou dos outros, mais uma vez, tudo feito com muita ordem, com muita decência, com muita educação, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ninguém pode ir pensar que vai para a reunião só para ensinar. Vai para aprender também. Vai para aprender. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, no versículo 32. Isso é muito importante, principalmente nessa balbúrdia pentecostal em que os cristãos entraram, onde cada um acha que deve fazer aquilo que lhe dá na telha. Isso é falta de direção, isso é falta de ordem. E quando a pessoa fala assim, não, mas o Espírito Santo me dominou, o Espírito Santo me usou, me fez entrar num transe mediúnico. Então pode sair desse transe mediúnico, amigo, porque isso não tem nas coisas de Deus. Isso é coisa de espiritismo. Isso é coisa de umbanda, que umbanda, candomblé, etc. E tal. Nas coisas de Deus, os espíritos dos profetas, daquele que está profetizando, estão sujeitos aos profetas. Então ninguém pode chegar e falar assim, não, eu comecei a falar porque eu não conseguia me segurar, o Espírito Santo estava me usando e eu não conseguia me controlar. Então não era o Espírito Santo usando. Podia ser qualquer outro espírito, mas não o Espírito Santo. É muito importante isso daí. visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. o Espírito Santo. E aí